Vá caramba, no vídeo de hoje já começa assim a gente aqui dentro do mato que a gente, Vá caramba, vai tá pegando Diana pra tá levando lá pra roça nossa pra tá começando os treinamentos dela e tratar melhor porque tá chegando uma grande corrida de cavalo, Vá caramba a gente já tava chegando aqui na fazenda aqui onde elas ficam e a gente acabou encontrando a puninha aí a gente conseguiu ver ela aqui vamos ver se a gente consegue tá pegando ela que aí ela já vai ajudar pra tá pegando Diana lá pra cima o problema é que ela tá com um potro aqui meio veiaco poninha, poninha pode ir nela, poninha poninha, poninha não se dá mãe oh meu Deus do céu oh meu Deus, esses cachorros cuidado com os cachorros aí e vai essa é, Vá caramba, a missão falha aqui pra tá pegando a poninha tava pertinho ali, moço mas o problema é que ela correu pro rumo de um potro lá e o potro é veiaco e aqui ó, vai chegar lá onde Diana fica capim, não sei o que a poninha acha aqui pra gostar de um lugar desse não tem nada pra comer aqui ai, Vá caramba, a gente tá aqui de moto nós já ia subir lá pro outro lado olha quem nós encontrou aqui o que que nós vai fazer, véi? tá bem achado pra buscar a vaca é carinho demais e agora, véi? aí, ó, tá tudo aqui, vacirando ó o que nós não conseguimos pegar? Diana já tá querendo vir, ó ele nem viu nós ainda hoje não consegue pegar a Diana porque Diana, ela é boazinha Diana olha, moço oh que lei de estilo ali, ó véi, acaname ela tá cheia, ó eu não fiquei sozinha agora é poninha é, Vá caramba achei que ia dar mais trabalho mas só que não deu não graças a Deus agora o trabalho mesmo é pra levar ela pra ver a gente veio e foi de moto mas eu tenho uma surpresinha pra capadinho, Vá caramba aguarde aí fica assistindo aí que ele tá na bolsa aqui trouxe uma surpresinha pra ele porque ele tá sempre ajudando aí não tem tempo ruim é novinho assim, ó mas qualquer pessoa que chama ele pra fazer qualquer coisa ele tá à disposição tá aqui na bolsa é uma surpresinha pra ele eu acho que ele nem vai acreditar mas eu vou tá deixando ele montar na ego aí aí eu vou ir na moto na frente e vou tá deixando essa surpresa na estrada bora, bora com a gente aguarde aí já vai comentando o que vocês acham que é não pula o vídeo não aí, Vá caramba Lady Chiu Lady Chiu tá aqui tá bonita, viu e aí Lady Chiu tá cheia também calma, filho ele é muito seca chupou o ser urra tamanho dessa barriga, menino o problema é que esse tempo aqui é complicado demais tem que ter uma mala de dinheiro pra pra tá tratando bem tratado e nós não tem é, Vá caramba nós deu sorte demais, ó já estava com sede já estava vindo beber água agora, ó deu muita sorte hoje a missão tá boa, né só a poninha que tá veaca, né macho mas tá valendo depois nós vem aqui pra tá vendo ela direitinho você falou que viu veio aqui buscar a água sua e viu ela, tá de boa, né tá você foi na cavalgada esse ano pegar ela no matabuco também lá em cima? ó, vagacelo vamos tentar com sede, menino você tá doido, né ah, menino aqui já dá uma cena top, ó você tá doido buscando nossa campeã corrida de carro bora, capadex ó, bicho, olha bora, Diana ah, menino ó tem tempo que não mexe com ela bora pra corrida será que não vai trazer prêmio pra casa, capadex? é o jeito é o jeito, né é o ponto não vai no ralbado também né pra tratar dela agora chá, bichinho ó é, vacanama já é outro take aqui é deixei capadinho montado ali midiana ele tá vindo montado nela aí eu vou tá fazendo a surpresa pra ele aqui agora a surpresa que eu vou tá fazendo pra capadinho, vacanama essa daqui, ó todo mundo sabe que a gente agora tem o patrocínio da suplementação cavalo forte e a gente tá sendo um dos revendedores da cavalo forte e vamos tá disponibilizando pra ele vai criar mais suplementação da cavalo forte que ela é pra engorda casca e pelo é, lembrando você que quiser adquirir aí ó tamo tá tamo vendendo que tem um link aí pra você tá comprando vou tá deixando ali na estrada e ele vai tá passando e vendo essa armada ó menino é o estilo desse você tá doido parei capadex show top de verdade ah menino ó cuidado tem um trem no chão aí desce aí cavalo forte você não tinha visto não? não pega aí pra ver dá pra Diana vai ela fica ela conhece ela tem medo de ir esse daí é seu é? é obrigado ah menino e o que é que tá escrito aí ó em cima não aqui ó nessas palavras bíblicas todo mundo que compra vai querer uma suplementação cavalo forte vem e por incrível que pareça eu peguei é essa daqui lê aí lê aí o que é é é todo o que pedidores na oração credo o recebente o que é que significa? você não entende? eu não sei o que é que significa não entende não aqui vai querer uma mão e todos o que pedires na oração crendo o receberão então tudo que você pede a Deus tendo a fé você recebe por incrível que pareça eu peguei isso daí lá a gente tá vendendo agora vivei com essa mensagem tudo que você pede a Deus com fé você recebe carasque e peso você tinha vontade de ter as comenta? eu também é claro pois é agora é sua sua não não é pra as éguas sua daí dá pra mais de um mês dá pra de verdade bora só fiz isso daqui só pra gostou? tá bem que você mandou vindo a sua e eu achei estranho achei estranho que ela tava vindo de boa né deu certo agora a capadinha ela tá usando suplementação cavalo forte é um pouquinho do que você merece você merece muito mais vói 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 aí vacarama estamos aqui na cidade como não pode ir puxando né senão os homens basta nós é errado né mas daqui a pouco já estamos saindo da cidade aqui e a capadinha aí pra cá a mãe dele vai pirar com essa calça dentro desse jeito mas lava eu ah eu sei mesmo que lava aham adianta bora estamos saindo aqui da cidade já ah menino chegamos aqui eu nem mostrei pra vocês mas a fazenda aqui nossa aqui está cheia de gado estamos vacuando aqui estamos lá mais arisca mais arisca que tem que está alugado pasto aqui na fazenda que tem capim aqui bom demais mas é bom pagado né está com essas vacuna aí ó alugada são oito animal que estão aqui já tem um mês já e eles não conseguiam comer o capim não achei que não dava um mês pra elas aqui mas está mançando que nós já quer remeter a gente começando a mançar aí vacaramba dia 9 dia 9 dia 9 está aí está precisando tomar um banho que está suja menino aguarda aí o próximo vídeo fazer a transformação nela que ela está feia menino suja desse jeito então a veraca é essa daqui ah né lorona isso aqui também remete a gente aí tem ainda uns 15 dias ainda pra corrida aí vamos começar a dar um trato especial nela pra ver se a gente consegue trazer um prêmio pra casa né que agora lá vai ser uma corrida forte também vacaramba um animal que tudo que já correu né tem algum prêmio pra ver né Diana também tem bora ver é vacaramba a Diana já está aqui deixa ela esfriar um pouquinho aqui agora pra depois a gente está dando um banho nela e eu tenho que ir lá na cidade tem que levar a capa a Dex e também tem que trazer a ração dela comprar a ração e ver se arruma um feno pra estar tratando dela aí vai ser só durante esses 15 dias aí dá pra dar um trato melhor nela já que ela está carnuda está bonita o problema desse tempo sei que está complicado demais mas nesses 15 dias agora a gente vai estar dando um trato especial nela pra ela voltar e voltar com as energias e ir montando nela todinha né bora ver o que vai dar aí lembrando também vai querendo se você quiser suplementação um cavalo forte vai estar aí na descrição adquira compre vocês estão vendo resultado demais nos nossos animais estão vendo resultado no ponto lá de de Jean Major e daqui um dia vocês vão ver resultado na Egonha de Capadex você vai dar pra qual? Capadex pras duas? ou só só pra quarta de milha ele vai estar dando pra quarta de milha então é isso compre aí tá o link aí na descrição e você que for da região aqui adquire a sua também vou estar vendo alguma casa veterinária pra estar deixando pra estar vendendo então é isso curta o vídeo compartilha e se inscreva no canal Vaquerama tchau